Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Agora vamos falar dos melhores e piores momentos da live de Thierry. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho para não perder nada que eu posto aqui. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe os melhores momentos da live de Zé Vaqueiro. Caso você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card. Às vezes o link não aparece aqui em cima porque eu faço vídeo e posto logo no mesmo momento. Mas se não aparecer aqui, é só você assistir esse vídeo que no final eu vou deixar também pra você ir lá e clicar porque a live de Zé Vaqueiro foi muito top, mas que teve algumas polêmicas e seria muito bom você fosse lá e dar-se aquela velha conferida. Pois é rapaziada, a live de Thierry que foi intitulada como Arraiá dos Namorados e teve a apresentação de Mariano e de Jaqueline. Assim, os apresentadores estão de parabéns. Eles estavam super à vontade, estavam participando ali na live, interagindo com o público e eu gostei pra caramba. E eles não estavam ali interferindo, os cantores em nada. Não estavam ali no trono meio pra atrapalhar. Por que eu falo isso? Porque lá no início, quando começou essas coisas de ter apresentador nas lives, tinha várias pessoas que começavam a apresentar e começavam ali de certa forma a interferir o cantor e o público meio que ficava incomodado vendo aquilo. E assim, Mariano e Jaqueline, eles estão de parabéns aí nessa parte. A live de Thierry que teve a participação de Luísa e Maurílio, Vitor Fernandes, Mateuzinho e Israel e Rodolfo. Assim, rapaziada, Vitor Fernandes ontem me mandou ver na live e eu gostei demais. É o piseiro no topo. E assim, Vitor Fernandes ontem, ele acabou fazendo sérios elogios a Thierry que eu vou mostrar pra vocês já já. A outra coisa que, sem sombras de dúvidas, chama bastante atenção nas lives é a questão do cenário. Cara, e que cenário foi aquele da live de Thierry? Quem fez aquele cenário está de parabéns porque o cenário está super top. Até parecia que era uma avenida fechada e nós estávamos ali curtindo um bom São João e eu gostei pra caramba aí dessa questão do cenário. A outra coisa também é que a banda de Thierry ontem na live estava completa. E assim, velho, a banda de Thierry está de parabéns. É assim, eu tenho uma boa, assim, digamos que com o Cássio, que é o tecladista dele. Até nós fizemos a entrevista com ele aqui no canal. Caso você não ver, é muito bom você procurar aqui a entrevista com o Cássio CH. E Cássio, o cara toca pra caramba. E ontem eu estava só de olho ali, ó, vou ver que tem algum errozinho. Teve alguns errozinhos que eu vou mostrar pra vocês, mas que normal e como eu falo constantemente aqui, que é imprevisível saber o que vai acontecer, ainda mais falando de uma live ao vivo, cara. E assim, os músicos de Thierry estão de parabéns. Thierry que abriu a live ao lado de Gabi Martins cantando a música Meu Xodó. E eu gostei demais da interpretação de Thierry nesta música, ainda mais ele cantando ao lado de Gabi Martins. Não sei que pelo fato dele ser um casal, eles passam uma emoção muito top, cara, quando eles vão interpretar a música. Eu gostei demais dessa parte e eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Eu sinto de um bem Que falta me faz um Xodó Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, a interpretação de Thierry nesta música eu gostei demais. Até porque não é algo muito normal nós ver aí Thierry cantando forró. E como vocês viram aí na música, a questão do áudio também estava muito top. Eu gostei demais do áudio dessa live. O cenário, como eu falei, estava top o áudio. E a iluminação da live também estava muito top, eu gostei para caramba. E essa sintonia entre Gabi Martins e Thierry nas músicas, isso é algo muito interessante. E uma das músicas ontem que me chamou bastante a atenção de eu ver os dois cantando juntos foi a música Haki Aromi. Eu gostei demais aí dos dois cantando essa música. A live de Thierry que bateu o pico ali de 90, 100, 110, 115 pessoas assistindo simultaneamente. E ele desde o início que começou até o final aí bateu esse pico. Eu pensei assim, caramba, nesse momento que Thierry está fazendo a live que ele começou uma hora mais cedo que Zé Vaqueiro. Mas no mesmo momento ali teve Thierry, teve Zé Vaqueiro, teve Leonardo, teve bandas de forró também que fizeram. Eu falei, caramba, acho que os números de Thierry vai cair um pouco. E eu me enganei. Desde quando a live começou até o final, o público foi aquele, um público muito fiel. E isso é muito interessante de nós ver, porque a maioria das vezes as pessoas não assistem a live toda. E ontem os números de Thierry davam sim para mostrar que as pessoas estavam acompanhando muito bem a live. Acho que uma das culpas disso aí é a questão do repertório, porque ontem Thierry escolheu muito bem o repertório. Ele começou cantando a musicazinha de forró, duas. Logo depois ele começou a cantar os seus maiores sucessos, como Hackearome, HB20, etc. Posteriormente ele começou a cantar músicas de forró que estão fazendo sucesso nesse momento, ou seja, música de pisadinha. Músicas como de Tarciso do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vito Fernandes, DJ Ives, entre outros. Logo depois, Luiz e Maurílio entrou na live para cantar e ele depois começou a cantar algumas músicas junto com ela, com Luisa. E depois ele começou a cantar modões, cara. E eu achei muito interessante Thierry cantando modões. E depois ele foi lá e começou a cantar outras músicas dele. Então assim, diversificou bastante e conseguiu segurar o público do iniciozinho até o final da live. E a outra coisa que me chamou bastante a atenção da live foi que Thierry deu a oportunidade para o seu sanfoneiro. Eu vi isso aí também lá em alguns perfis no Instagram, para quem não me segue no meu Instagram, é arroba emersonis, o link está aqui na descrição. E eu vou mostrar aqui um pouco disso aí para vocês. Outro momento crítico na live, não diria que é um momento crítico, mas que no título do vídeo está aqui os melhores e piores momentos, como sempre falo aqui para vocês. É que a banda de Thierry deu uma pequena errada na hora de cantar os modões. Eu acho que isso é normal, cara. Até porque a banda de Thierry, digamos que já como os caras são do Nordeste, se fosse para cantar uma rocha, aí os caras acertavam tudo. Se fosse para cantar um forró também, os caras iriam acertar tudo. Agora já quando parte para o lado do modão, acho que os caras ali já não manja muito bem. Eu acho, tá gente, isso aqui é um achismo, não sei ao certo, mas que os caras dão uma pequena errada ali, mas isso não tira a credibilidade da banda. Até porque nós estamos falando de uma galera que toca a rocha. Aí quando vai para o sertanejo, aquele sertanejo bem antigo, talvez por não ter muito tempo aí para ensaiar, porque a maioria das coisas acontece rápido ali. E os caras acabam que dando só um pequeno erro, mas que não tirou a credibilidade dos seus músicos. Cantar para o dente cair de cachaça. Cara, e outro momento que me chamou bastante a atenção, e eu sou fã dessa mulher, eu acho que ela cantar super bem, é Luísa da dupla, Luísa e Maurílio. Cara, essa voz dessa mulher é muito top, muito top mesmo, eu gosto demais de ver ela cantando. Eu não vou negar que sou louco é por você, tô maluca pra te ver. Eu não vou negar, exatamente as nove e pouca. Eu não vou negar, sexta com o S de saudade, cheio de balada na cidade. Cara, e a outra coisa que me chamou bastante a atenção, é na hora que Thierry começou a cantar Os Mondões. Vejam aí. A live que teve ainda a presença ilustre de Vitor Fernandes, sem sombra de dúvidas, foi uma das participações mais esperadas da noite aí na live. E Vitor Fernandes mandou ver cantando seus maiores sucessos. E a outra coisa que me chamou bastante a atenção foi na hora que Vitor Fernandes utilizou do espaço ali para fazer algumas, alguns elogios a Thierry, porque ele falou que já curti a Thierry há muito tempo, mas enfim, veja esse momento aí. Vitor Fernandes! Vitor Fernandes! Thierry! Meu gato, você canta demais. Obrigado. Vem, pode cantar mais, eu vou cantar mais. Pode cantar mais? Pode, isso aqui a casa é sua. Pronto, vou fazer uma música minha aqui agora, que o nome dela é Vou Falar Que Não Quero. E... Essa aí eu sou apaixonado. Você gosta dela? Uma das mais explodidas do país hoje. Cara, graças a Deus tá tocando bem, a galera tá curtindo bastante, tô muito feliz com tudo isso. E eu tô feliz também, que tá fazendo parte de tudo isso. Eu falei com o Calde, que você é um dos caras que eu mais torço. E você é? Você sabe por quê? Porque você é um cara do coração bom. E você é um cara... Vindo bem, você vira que é do bem. Sensacional, falo pra todo mundo isso. Onde eu vou, onde eu passo. Porque eu conheci o Thierry, nas redes sociais, falei com ele, ele sempre me respondeu bem, sempre me tratou bem. Isso pra mim, eu guardo. É muito gratificante. Um cara que eu não tinha visto ainda pessoalmente, a gente se encontrou lá no Cautel. E fiquei muito feliz pela forma que ele me tratou, pela maneira que ele me tratou. E sempre que eu falo com o Thierry, ele me trata super bem. Isso é muito gratificante pra mim. Você é um querido. E mais uma vez, eu quero agradecer pelo espaço, viu? Tamo junto sempre, tá? Eu tava em Salvador, tem poucos dias, viu? É, né? Fui lá na igreja do Senhor do Bonfim, amarrei a fitinha lá. Vou dar um beijo pra minha querida Salvador, que eu amo demais. E o cenário tá maravilhoso, viu? Parabéns. Tá lindo, né? Vamos, canta essa aí que eu gosto. E assim, rapaziada, a live de Thierry ontem eu gostei pra caramba. Como eu falei, o repertório dele do início até o fim estava bastante aconchegante. E como eu falei, deu pra segurar o público até uma... A live que não teve muitos patrocínios. Como eu falei também, o apresentador não estava ali interferindo os cantores em nada. A live ali teve uma sincronia até, eu acho que pelo fato de os cantores se conhecerem. Thierry é um cara que ele é muito espontâneo, cara. Thierry é uma pessoa que ele... Tipo, quando o cara chega em um lugar que passa uma alegria, é Thierry. O cara sabe segurar o público, ele é muito brincalhão, faz aquelas brincadeiras dele. Tipo, não aquelas brincadeiras exageradamente, mas sempre ele tá falando uma coisa ou outra. E isso chama bastante atenção e isso faz com que o público passe a gostar mais do cantor. E faz também com que o público continue mais assistindo a live ali naquele momento. E assim, eu gostei demais. Foi tanto que eu estava no celular, no meu celular que eu tenho, e estava na minha televisão. Um assistia a live de Thierry, o outro assistia a live de Zé Vaqueiro, até por sexto lá no meu Instagram. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam da live de Thierry ontem aí. Arraiados namorados, por seu comentário, ele é muito importante. Gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo, hein? Tamo junto!